Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você está na CNN Brasil e esse é o Expresso CNN. A semana está terminando com mais um integrante da comitiva brasileira que foi para a ONU com Covid, dessa vez o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. E tem mais contaminados no primeiro escalão do governo federal. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, o Bruno Bianco, também testaram positivo, gente, mas os dois não viajaram para os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro descarta golpe, promete não melar as eleições e sai em defesa das urnas eletrônicas. Entrevista à revista Veja, Bolsonaro até elogiou o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por decisões recentes, olhem só. O Ministério da Saúde aprovou hoje o reforço da vacina contra Covid para profissionais de saúde, reforço que deve ser feito preferencialmente com a Pfizer. E a Anatel aprovou a versão final do edital dos 5G e marcou o leilão. Vai ser no dia 4 de novembro. Homicídio, falsidade ideológica e omissão de notificação de doença. É com base nesses crimes que a Força-Tarefa do Ministério Público começou a investigar a operadora Prevent Senior. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Manalisa. Boa noite a todos. É isso, Manalisa, a Força-Tarefa do Ministério Público de São Paulo, criada nesta semana para apurar essas denúncias contra a Prevent Senior, trabalha na largada com a possibilidade de que a operadora tenha cometido pelo menos três crimes. Falsidade ideológica, omissão de notificação de doença e homicídio. Os crimes estão previstos respectivamente nos artigos 299, 269 e 121, 121 do Código Penal. O artigo 299, que é o de falsidade ideológica, diz que deve ser punido quem omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante. Segundo fontes do Ministério Público, eles poderiam aplicar a Prevent pelo fato de o plano supostamente não ter prestado as informações corretas sobre a doença dos seus pacientes. É o mesmo princípio pelo qual seria aplicado o artigo 269 do Código Penal, que prevê ser crime deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Isso porque a avaliação é de que, a se confirmarem as denúncias, a empresa deveria ter notificado o Ministério da Saúde sobre os motivos das mortes. E, por fim, os promotores avaliam que o plano pode, sim, ser enquadrado em homicídio. Isso já estava mais ou menos naquela nota que eles divulgaram. Fala-se, inclusive, em dolo eventual. O que é isso? É meio que uma qualificação do homicídio doloso. O autor, se não tinha a intenção de matar, agiu assumindo o risco de que isso ocorresse. Ou seja, é a modalidade mais grave ali do homicídio, homicídio doloso. A Força-Tarefa do Ministério Público fez hoje uma primeira reunião, mas o trabalho, de fato, deve começar após a chegada dos documentos compartilhados pela CPI da pandemia, que deve acontecer mais ou menos no começo da semana que vem. No encontro de hoje, os quatro promotores se reuniram com outro promotor que já cuidava de uma investigação contra a Prevente desde o começo do ano na esfera cível. É um promotor que cuida de direitos difusos na área de saúde. E um segundo inquérito criminal, isso também já é sabido, apura a responsabilidade criminal da Prevente desde abril. Ainda assim, a decisão de criar uma Força-Tarefa ocorreu devido justamente a esse compartilhamento de dados da CPI. Essa investigação vai ser a prioridade aqui da instituição, aqui em São Paulo, o que pode ser constatado pelo perfil dos promotores que a integrarão. São todos egressos do Tribunal de Júri, ou seja, são mais acostumados a entrarem em processos com o objetivo de conseguirem condenações criminais. Nós procuramos, evidentemente, a Prevente, ela diz que toda investigação técnica é irrelevante porque permite direito amplo ao contraditório e esclarecimento dos fatos. E que está segura de que ao final da investigação ficará constatado que as acusações não procedem. Caio, é muito claro que a investigação é fundamental, né? Como resposta, as famílias, todas essas famílias que estão denunciando, então, absurdos, coisas inimagináveis e também aos milhares, né? De associados, pessoas que reservam o dinheiro, muitas vezes, que elas não têm para pagar um plano de saúde na velhice. Muito obrigada, Caio. Gente, três dias depois do diagnóstico para a Covid do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mais um integrante da comitiva brasileira que esteve em Nova Iorque, testou positivo. Como eu disse na abertura, agora é o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. A gente lembra que toda a comitiva está, né, isolada, então, desde que voltou ao Brasil. Quem conta mais pra gente é o Nolan Rupertos. Nolan, boa noite, bem-vindo. Novos testes vão ser feitos, inclusive agora, né, no fim de semana, provavelmente no domingo, mas quero te ouvir. Exatamente, Mona Lisa, exatamente. Olha, o Eduardo Bolsonaro, ele mesmo disse que ele está bem, ele está em isolamento na casa dele, apesar de estar com sintomas da Covid-19, viu, Mona Lisa, ele está sem paladar e também com coriza. Como você disse, ele esteve, ele e mais cerca de 50 pessoas estiveram na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Os brasileiros que participaram da comitiva, eles estiveram por lá e todos eles fizeram testes antes de sair dos Estados Unidos também. Lá nos Estados Unidos, o teste PCR que Eduardo Bolsonaro fez deu negativo. Só que aí ele fez a contraprova aqui no Brasil e aí deu positivo. Exatamente porque deu negativo lá que ele conseguiu voltar aqui para o Brasil, diferentemente do ministro Queiroga, por exemplo, que já diagnosticou positivo lá nos Estados Unidos e por isso permanece nos Estados Unidos em quarentena. Vamos analisar. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, ele se vacinou, ele se vacinou contra a Covid-19 no mês passado. A segunda dose está prevista para que ele tome no mês de novembro. É bom sempre lembrar, né, Monalisa, apesar de ele ter tomado a primeira dose, a dose a gente lembra, ela não evita a contaminação pela Covid-19, mas evita os sintomas mais graves da doença, viu, Monalisa. Novos testes serão feitos também em toda a comitiva que por enquanto está isolada, né. A Anvisa sugeriu que a comitiva fique isolada por cinco dias, inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro, também segue em isolamento no Palácio da Alvorada. Eu volto com você, Mona. Sim, Nolan. A gente tem que esclarecer, sim, o que o Nolan acabou de muito bem ressaltar, que é a vacina não impede que a pessoa tenha doença. E por que essa ressalta? Porque parece que nem o deputado sabe disso, porque ele fez uma publicação hoje absolutamente equivocada, dizendo que vacina não funciona, que testes e estudos vão provar isso. Isso não existe. O que existe, que fique muito claro para todos, é vacina, sim, impede a manifestação mais grave da doença na maioria dos casos e não tem outra maneira de combater essa pandemia, a Covid-19. Nolan, quero conversar mais um pouquinho com você, porque como também eu destaquei na abertura, gente, quem também testou positivo para a Covid foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, o Bruno Bianco. Mas é importante a gente fazer a separação, a distinção, porque os dois não fizeram parte da comitiva, não viajaram. Pegaram aqui mesmo, no Brasil. Exatamente, Monalisa, os dois pegaram aqui mesmo, no Brasil. Vou começar pela ministra Tereza Cristina, ela soltou uma nota na rede social, dizendo o seguinte, bom dia, informo a todos que testei positivo para a Covid-19, estou bem, cancelei meus compromissos presenciais e permanecerei em isolamento durante o período de orientação médica. fecha aspas, a ministra da Agricultura, inclusive, que se encontrou na última quarta-feira, viu, Monalisa, com outro ministro importante, o ministro da Infraestrutura, o Tarciso Freitas, eles que publicaram até uma foto, os dois juntos, e nessa foto até aparece ali que o ministro está sem máscara nesse encontro. A gente entrou em contato também com a assessoria de imprensa do ministro Tarciso Freitas, que disse que ele testou, fez o teste da Covid-19 na manhã de hoje, durante a agência, a agenda dele na cidade de Santos, aí no litoral de São Paulo, e que o resultado foi negativo. Agora, sobre o Bruno Bianco, o advogado-geral da União, ele também teve um evento importante aqui mesmo no Palácio do Planalto, que foi ontem a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, teve bastante gente nesse evento, inclusive o Augusto Aras, que já disse que está fazendo o teste, fez o teste já da Covid-19, para ver se está contaminado, enquanto isso ele deve despachar da casa dele mesmo, o Augusto Aras. Teve também presente nesse encontro outro ministro importantíssimo aqui do governo, o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Sobre o Bruno Bianco, a assessoria de imprensa disse que ele está fazendo novos exames e vai aguardar o resultado em isolamento, viu, Maná? Sim, muito obrigada, Nolan. Por isso que é tão importante a gente continuar se protegendo, usando máscara, enfim, quando a gente tem que se encontrar com mais pessoas, limpar as mãos, os cuidados não acabaram e vão continuar na nossa vida ainda por muito tempo, apesar da dificuldade disso. Muito obrigada, Nolan. Conversar com os meus pares queridos de todos os dias, mas hoje é sexta-feira, Renata Agostini, minha querida, boa noite, bem-vinda também. Leandro Rezende, boa noite, bem-vindo com o Caio, já conversei, já dei boa noite também, boa tarde, daqui a pouco é bom fim de semana, mas só daqui a pouco. Renata, quero começar com você, minha querida, porque eu destaquei agora há pouco, começar falando então sobre o outro caso, o terceiro caso então da comitiva, o deputado Eduardo Bolsonaro, porque quando eu li a publicação dele hoje, questionando a eficácia da vacina, fazendo ali mais um desserviço, falei, não é possível que isso ainda esteja na mira até, no momento de revelar que está com a Covid, a revelação vem recheada de inverdades. Podemos começar por aí, Renata? Claro, boa noite, Mona, boa noite a todos. Sexta-feira, mas sexta-feira é sempre um dia que a gente se permite aqui algumas brincadeiras, mas é bom deixar um pouco para depois, que às vezes a gente está aqui quase sextando e vem aquela agitação. Não fala, não tem madeira aqui para eu bater, estou procurando, não, é acrílico, pelo amor, acho que vou bater no salto, é de madeira, pronto. As mulheres entendem, salto 15 vai valer a pena. Opa, vale por todas as madeiras. Mona, eu queria retomar, inclusive, um comentário que você fez ontem, quando a gente falava sobre a primeira-dama e a declaração do presidente de que ela tinha tomado a vacina. Em relação à vacinação, o presidente Jair Bolsonaro, não é que ele foi isolado sobre esse tema na Assembleia Geral da ONU, como ali o único líder do G20 que não tinha sido vacinado. Ele estava isolado, inclusive, na própria comitiva presidencial, porque se olharmos os ministros ali, general Augusto Heleno, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, general Luiz Eduardo Ramos, todo o entorno do presidente tomou esse passo em relação à vacinação. A família do presidente também, então, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o presidente mesmo disse que a mulher dele chegou, então, felizmente, a conclusão que deveria também se vacinar. A gente tem uma insistência do presidente em não só em não dar o exemplo, mas em não se vacinar, mas como tirar o crédito de vacina, sendo que o núcleo duro, quem está ali muito perto do presidente, discorda dessa posição. Agora, isso que você coloca é preocupante, porque mesmo diante da decisão lógica e muito bem-vinda de tomar a vacina, porque, de novo, a vacina não é uma medida de proteção individual somente, ela é uma medida de proteção coletiva. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao dizer que testou positivo, faz essa ponderação e ali tentando mirar na questão do passaporte sanitário, que é uma medida que está sendo colocada por prefeitos e por lideranças no mundo, e volta a colocar essa dúvida na cabeça das pessoas. Isso num momento em que precisamos que as pessoas tomem a segunda dose, em que a vacinação não está resolvida, apesar de, felizmente, bem avançada, e ainda temos incertezas em relação ao comportamento da pandemia, mesmo depois de toda a população vacinada. Então, esse é um momento muito, muito crucial e, infelizmente, a gente tem que voltar aqui para reforçar o óbvio. A vacina é importante, ela ajuda, ela ajuda não, ela é fundamental para que não haja hospitalização, ela evita mortes, ela não evita que se pegue a doença, infelizmente, mas ela é a arma que temos, a ferramenta que temos, para salvar vidas e para que a vida possa, aos poucos, voltar ao normal. Sem dúvida. Até nós aprendemos, né, infelizmente, com a morte de algumas pessoas que se vacinaram certinho, como o ator Tarcísio Meira, uma morte muito, muito sentida, né, pela população brasileira, porque ele foi lá, tomou as duas doses, estava em isolamento e a própria Nora, se eu não me engano, revelou que foi um pequeno descuido ali, num caso em que sim, ele tinha uma série de comorbidades e que deveria continuar em isolamento, mas a gente sabe da dificuldade que é o isolamento, da dificuldade que é o cerceamento, né, o cerceamento mesmo consciente, ele é muito difícil. Eu falo isso com muita convicção e verdade, porque faz um ano e sete meses, oito meses, que eu não faço absolutamente nada na minha vida que não seja, ir para casa e trabalhar. Eu me comprometi a só voltar a retomar uma vida básica com a segunda dose, depois dos 14 dias. Ainda não chegou esse momento, então continuo reclusa, apesar da dificuldade. Leandro, quero te ouvir também, então, sobre mais esse episódio de arrastão de casos de Covid, como eu destaquei na abertura, no primeiro escalão do governo federal. Diz bastante isso, né? Monalisa, boa noite para você, boa noite para todo mundo com a gente aqui no Expresso. Diz muito e faz lembrar o começo da pandemia, quanto também no retorno de uma comitiva presidencial dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, que começaram a apocar esses casos dentro do governo federal. A gente teve mais ou menos a mesma coisa acontecendo em março de 2020 e agora em setembro de 2021, com a diferença de que a vacinação no nosso país está avançada, mas é fato que são integrantes do governo federal com Covid e isso é motivo de preocupação, claro, pela saúde dessas pessoas. O ministro Marcelo Queiroga, a ministra Tereza Cristina, a Covid é uma doença que a gente sempre escuta dos médicos falando, ela pode evoluir de uma hora para outra, então, claro que é causa preocupação, mas são pessoas que, felizmente, já se vacinaram e a vacina, como você estava explicando bem, Monalisa, é importante a gente lembrar para quem está nos assistindo, ela não impede que a pessoa contraia o vírus, mas ela ameniza os sintomas e faz sentido, faz efeito e funciona. Hoje, Mona, conversando sobre a situação da Covid no Brasil, eu conversei com o Carlos Machado, que é coordenador do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Toda semana ele produz um boletim semanal sobre a situação da pandemia no Brasil e em que ponto que a gente está agora, nesse momento. Ele me relatou que o número de casos, internações e de óbitos vem numa constante, numa queda constante no nosso país. Hoje, nenhum estado brasileiro está naquela zona de alerta crítico, então, o mapinha que a gente mostrou aqui, tantas vezes na CNN, com todas as UTIs acima de 80% da capacidade, o país todo em alerta crítico, vermelho, uma preocupação muito grande. Hoje, só dois estados estão aí em alerta intermediário. A maioria dos estados, as outras 25 unidades da federação estão numa situação um pouco mais confortável. Então, nesse sentido, o Carlos Machado, ele ponderou que o objetivo do Brasil precisa agora garantir a vacinação dos adolescentes, porque os casos nos adolescentes e jovens, eles não evoluem para a gravidade, eles não são a parte da população que mais morre, mas é a parte da população que mais circula. Então, para poder diminuir a circulação do vírus, é preciso, na avaliação do Carlos Machado, garantir a vacinação dos jovens e dos adolescentes e, fundamentalmente, garantir a terceira dose, a dose de reforço para os idosos, porque o que ele observou foi que, em determinado momento, à medida que a vacinação foi avançando na faixa etária de 40 a 59 anos, que chegou a ser com o maior número de internados no nosso país, a onda da Covid voltou para os mais idosos, como foi no começo. Então, a prioridade tem que ser vacinar os jovens, diminuir a circulação do vírus e vacinar, garantir a terceira dose para os mais velhos. Sim, nessa lista de prioridades, as nossas vozes também, né, tirando as mentiras do caminho e reiterando as verdades. Verdade salva a vida, sim, nesse momento. Eu disse desde o momento 1 aqui, que a gente nasceu, a CNN nasceu, né, na pandemia, no comecinho da pandemia no Brasil. Sim, informação é proteção, não tenho a menor dúvida disso. Ô Caio, claro, quero te ouvir sobre toda a questão aí do primeiro escalão, mas especialmente sobre uma expectativa que você também trouxe para a gente, se eu não me engano, ontem ou anteontem, que são as comemorações aí que aconteceriam, então, em várias partes do Brasil, exatamente para marcar os mil dias do governo Bolsonaro. Claro, essas comemorações precisam de ministros e precisam também que eles possam acabar com o isolamento, claro, se não estiverem doentes, né, se os testes derem negativos, especialmente o presidente. E aí, Caio? Isso, Monalisa. O que eu ouvi hoje, bom, só lembrando, trazendo essa apuração, mil dias de governo Bolsonaro completam-se na segunda-feira, está previsto ainda uma solidariedade no Palácio do Planalto e de segunda a sexta-feira, viagens do presidente da República, um dia para cada região, sendo que na sexta-feira seriam duas regiões, centro-oeste e sul. E aí, conforme ele vai para uma capital de uma região, outros ministros representando o governo estariam nas outras capitais daquela mesma região. E ele entraria por videoconferência e todos entregando diferentes obras em cada estado. Essa é a ideia. Pelo que eu ouvi hoje, está mantido, mas depende, claro, desse teste que o presidente Jair Bolsonaro deve fazer no domingo de manhã, no Palácio da Alvorada. Se ele estiver convidado, contaminado, vai se suspender. Eu adoro quando você fala convidado. A gente já adotou. É, né? É o linguajar da rua. Mas é perfeito. Vai direto. E se ele estiver contaminado, suspende, mas se ele não estiver contaminado, mantém-se. Porque, então, ou seja, essas solenidades dependem do Estado, tão somente do presidente da República. Não depende dos outros ministros. Quem convidou, evidentemente, não participa, né? Mas só depende disso. E pelo que eu falei hoje, com uma pessoa, o presidente está bem. De saúde não está dando sinais de que estaria contaminado. Evidentemente, isso não quer dizer que não esteja, né? Você pode estar e estar assintomático, né? Importante a gente informar. Mas, aparentemente, pelo que me disseram, uma pessoa próxima a ele, ele está sem sintoma nenhum de Covid. Então, deve acontecer, evidentemente, se o teste der negativo. E o ministro Ciro Nogueira, que teve contato, então, com os que estão contaminados? Você falou com ele hoje? Não, não sei do... Porque, provavelmente, ele é uma das figuras mais importantes aí dessas comemorações, então, espalhadas pelo Brasil, né? Sim, tanto que isso tudo saiu meio que da cabeça dele ali, saiu da Casa Civil e saiu do Ministério das Comunicações do Fábio Faria, que é a tal ala política do governo, preocupada, né? Vamos pegar o pano de fundo, não é entregar, mas é tentar recuperar essa popularidade do presidente que a gente tem falado, ontem a gente falou bastante, está em baixa, né? Está no pior momento. Então, eles promovem uma semana, aproveitando a efeméride aí dos mil dias, justamente para divulgar o governo, para o governo ir para todos os lugares do país, simultaneamente entregando obras, né? O embrião disso aí nasce da ala política, do centrão que está dentro do Palácio do Planalto, Fábio Faria e Ciro Nogueira. É o amortecedor que também virou motor de arranque, mas a gente fala daqui a pouquinho mais, então. Caio, Renato e Leandro, obrigada. Gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? Que está com Covid isolado em Nova Iorque, vai trocar de hotel. O motivo, está sabendo? Não? Te conto, o preço não está fácil para ninguém, tá? O Pedro Moreira tem os detalhes, vamos ver. O principal motivo da mudança seria o preço da hospedagem. O hotel em que o ministro cumpre isolamento é o mesmo que recebeu o presidente Jair Bolsonaro, que veio participar da Assembleia Geral da ONU nessa semana. Portanto, Marcelo Queiroga já estava hospedado no local desde a noite de domingo, quando a comitiva brasileira chegou a Nova Iorque e permaneceu ali quando testou positivo para coronavírus na terça-feira e foi impedido de embarcar de volta para o Brasil. Também se hospedaram no mesmo hotel as delegações de outros países e até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou por lá entre segunda e terça-feira. Não se sabe se ele dormiu no hotel, mas podemos garantir que fez ali reuniões, por exemplo, com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Em um site de pesquisa de reservas, uma única diária no quarto mais barato não sai por menos de R$ 1.343,00 pelo câmbio de hoje. Já o café da manhã não sai por menos de R$ 170,00 por dia. Caso queira incluir pratos quentes, como ovos mexidos ou bacon, o hóspede tem que desembolsar R$ 225,00, sem contar os impostos. Ao jornalista Daniel Adjuto, da CNN Brasil, o Ministério da Saúde informou que Queiroga não tem cartão corporativo e que estaria pagando o hotel e todas as outras despesas dele aqui na cidade com as diárias que recebe do governo federal. Todo servidor público tem direito a essas diárias em caso de viagens a trabalho. Já fontes do Itamaraty me explicaram que até a partida de Bolsonaro na terça, Queiroga e os demais ministros receberam uma diária de viagem menor e tiveram um hotel pago integralmente com dinheiro público porque acompanhavam o presidente em viagem oficial. De Nova York, Pedro Moreira. Ovos mexidos com bacon, mais de R$ 200,00, dureza, né? Com fios de ouro, deve ser. Chamar o nosso analista de Internacional, Lorival Santana. Lorival, querido, boa noite, bem-vindo. Vamos lá falar ainda sobre Nova York, porque o prefeito de Nova York, que fez várias provocações aí ao presidente Bolsonaro essa semana, por ele não ter tomado a vacina, né? Voltou a criticar o presidente. Quero te ouvir, precisamos te ouvir. Vamos lá, Lorival. Boa noite, Monalisa. Ele aproveitou um evento no qual o Harry e a Meghan, né? Ali, membros da família real britânica, desgarrado, membros da família real britânica, se vacinaram e aí ele tweetou o seguinte, abre aspas, não seja um Jair Bolsonaro, seja Harry e Meghan, tomem a vacina. E isso é um... me marcou ainda o presidente Bolsonaro. Isso é algo que o Bill de Blasio tem feito esse tipo de campanha, não só em relação ao Bolsonaro, mas na terça-feira mesmo, no dia da Assembleia Geral da ONU, do discurso do presidente brasileiro, ele também tweetou, aspas, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, incluindo mais notadamente Bolsonaro do Brasil, que se você pretende vir para cá, precisa ser vacinado. Se não quer ser vacinado, não se preocupe em vir, porque todos devem estar seguros juntos. E em 2019 já tinha havido uma briga do de Blasio com o Bolsonaro, aquela vez que a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos ia dar, fazer uma homenagem como personalidade do ano ao Bolsonaro. E aí houve protestos em Nova Iorque e o presidente Bolsonaro cancelou a ida dele. E aí na época o de Blasio também tweetou que ele fugiu, não é uma surpresa, os valentões não aguentam um soco. Bolsonaro, seu ódio não é bem-vindo aqui, chamou de opressor e disse que os Nova Iorquinos não o aceitavam. Na quarta-feira eu apurei que funcionários do governo americano tiveram sensações diferentes em relação à presença do Jair Bolsonaro na ONU. Uns valorizaram muito o discurso em relação ao meio ambiente, acharam o discurso correto, mas outros dizem que essa visita dele, essa participação dele será associada ao fato de ele não ter se vacinado, quebrando o protocolo da Assembleia Geral da ONU e de um ministro da Saúde dele justamente ter contraído Covid, Monalisa. Você sabe, outros governantes também tiveram Covid que não eram negacionistas, como o Emmanuel Macron da França, o Justin Trudeau do Canadá, tiveram um teste positivo. A diferença aí é política, né? A atitude daqueles que fazem o possível para eles e a sua população não contraírem a doença e aqueles que menosprezam essa ameaça. Então, quando esses ficam doentes contraem o vírus, simbolicamente isso tem um peso muito maior do que aqueles que simplesmente não conseguiram evitar, mas tentaram, Monalisa. Tem dúvida, Lorival. O ruim é o Brasil virar piada, né? Mas uma piada que a gente nunca pode esquecer está ali sinônimo de uma pilha de mortos. A Renata outro dia usou essa palavra para se referir a essa tragédia que é a pandemia no nosso país e eu vou usar mais uma vez com a licença da Renata uma pilha de mortos que está chegando a quase 600 mil mortos. Então, não é piada. E falando em piada, o humorista Jimmy Fallow também ironizou o presidente Bolsonaro num programa que é muito visto exatamente pelas frases, pelo discurso que o presidente fez ali na abertura da ONU. É péssimo, sem dúvida. Lorival, muito obrigada, querido. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. A gente continua falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, mas agora sobre uma entrevista que ele deu à revista Veja, com índices de popularidade cada vez mais baixos e muito criticado pelas diversas crises provocadas por ele mesmo nos últimos meses, o presidente disse que não existe nenhuma chance de tentar um golpe no país. E até elogiou, gente, o ministro Luiz Roberto Parroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver a partir de agora as principais declarações, então, do presidente Bolsonaro nessa entrevista à revista Veja. A revista Veja questionou a existência de uma leitura bastante difundida de que várias ações e falas do presidente são uma preparação para um golpe de Estado. Jair Bolsonaro respondeu, Daqui pra lá, a chance de um golpe é zero. De lá pra cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade. Bolsonaro também falou sobre a inflação pressionada e o dólar alto. Pergunta, o preço da gasolina, do gás de cozinha e dos alimentos pressiona o bolso do brasileiro? Resposta, eu não vou tabelar ou segurar preços. Não posso tabelar o preço da gasolina, por exemplo, mas quero que o consumidor fique sabendo o preço do combustível da refinaria, o imposto federal, o transporte, a margem de lucro e o imposto estadual. Hoje, toda crítica cai no meu colo. O dólar está alto, mas o que eu posso falar para o Roberto Campos, presidente do Banco Central? Quem decide é ele, que tem independência e um mandato. Reconheço que o custo de vida cresceu bastante aqui, além do razoável, mas vejo perspectivas de melhora para o futuro. O presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre o ministro Paulo Guedes e a situação da economia brasileira. Pergunta, o ministro Paulo Guedes continua indemissível? Resposta, não existe nenhuma vontade minha de demití-lo. Vamos supor que eu mande embora o Paulo Guedes hoje. Vou colocar quem lá? Teria de colocar alguém da linha contrária a dele, porque senão seria trocar seis por meia dúzia. Ele iria começar a gastar e a inflação já está na casa dos 9%, o dólar em R$ 5,30. Na economia, você tem que ter responsabilidade, o que se pode gastar respeitando o teto de gastos. Se não fosse a pandemia, estaríamos voando na economia. A inflação atingiu todo mundo, mas a melhor maneira de buscarmos a normalidade e baixar a inflação é o livre mercado. Outro assunto abordado na entrevista de Jair Bolsonaro à revista Veja foi a eleição presidencial do ano que vem. Pergunta, Presidente, é 100% de certeza que o senhor vai disputar a reeleição, instrumento que foi contra no passado? Resposta, Se não for crime eleitoral, eu respondo, pretendo disputar. Pergunta, Já tem partido e um nome para disputar a chapa como candidato a vice-presidente? Resposta, Olha só, se eu vier candidato, não vai mais repetir o que aconteceu em 2018. O vice tem que ter algumas características, tem que ajudar você. E tem que ajudar no tocante ao voto também. Então o pessoal diz para mim, Ah, o vice ideal é de Minas ou do Nordeste. Então, tudo isso a gente vai botando na mesa. O Mourão, por exemplo, eu acho que não está fechada a porteira para ele ainda. Agora o Mourão não tem a vivência política. Praticamente zero. E depois de velho, é mais difícil aprender as coisas. Mas no meu entender, seria um bom senador. Sobre o partido, eu não vou fugir de estar no PP, PL ou Republicanos. Bolsonaro conclui dizendo, Não vou fugir de estar com esses partidos, conversando com eles. O PTB ofereceu para mim também. Bolsonaro também foi perguntado sobre o voto impresso. Pergunta, O que o Barroso está fazendo? Ele tem uma portaria deles lá, do TSE, onde tem vários setores da sociedade, onde tem as Forças Armadas, que estão participando do processo a partir de agora. As Forças Armadas têm condição de dar um bom assessoramento. Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. E completa, As Forças Armadas vão empenhar seu nome. Não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso no tocante a essa ideia, desde que as instituições participem de todas as fases do processo. Claro, temos que conversar mais então com os nossos analistas, Renata, Leandro e Caio. O Caio, vamos começar então com essa história aí das Forças Armadas. Misericórdia, as Forças Armadas sempre participaram, tem ali uma atuação relevante. O discurso, sim, tem vários momentos ali que a gente vai até pontuar como recuo, sinalizações do presidente. Tem muita gente dizendo paz e amor, né? Seria mais um líder então na frase, que encaixa perfeitamente na frase. Mas vamos começar por aí. O pleito e a atuação das Forças Armadas, Caio, por favor. Monaliza, bom, primeiro que o presidente Jair Bolsonaro, ele opera muito no avance e recuo, no módio e assopra. Agora ele está na fase recuo, né? Por sobrevivência política, porque se ele mantivesse o tom ali do confronto, né? Do 7 de setembro, ele teria o mandato abreviado, seja pela via política, pelo impeachment, ou seja pelo Tribunal Superior Eleitoral, caçação da chapa. Então ele foi obrigado, pelas circunstâncias, a recuar. E essa entrevista se insere nesse contexto, nessa estratégia de pelo menos mostrar recuo, né? Mostrar, a gente não pode também cravar que será assim daqui até as eleições, mesmo porque na minha avaliação, tenho dito isso, a estratégia dele é assegurar os 25% para ir para o segundo turno, para se colocar como anti-Lula, né? O capaz de derrotar o Lula e a volta do PT. Sobre forças armadas, se o presidente sequer em algum momento imaginou dar um golpe de Estado, ele percebeu no decorrer do governo que ele não conseguiria e que seria mais fácil ele ser, vamos dizer assim, golpeado, ele cair fora, do que ele tomar o poder. Por quê? Porque todas as circunstâncias que possibilitaram o golpe de 64, por exemplo, que é a última ruptura institucional que a gente teve no país, das várias que tivemos, né? Nas últimas décadas, na nossa história inteira, não estão mais presentes, eu vou citar aqui. Cenário internacional, né? Estados Unidos apoiou 64, hoje a comunidade internacional não apoiaria. Você tem imprensa, imprensa apoiou, em grande parte, 64, hoje não apoia. Sociedade civil, mesma coisa, empresariado e agora falando das Forças Armadas para te responder, mesma coisa, né? O golpe de 64, sim, teve ali, só foi adiante em razão das Forças Armadas, o apoio das Forças Armadas, mas hoje, todos os sinais, reiterados os sinais das Forças Armadas para ele, era de que não haveria esse apoio. Então, ele constatou-se ali de que se ele pretendia, de fato, e tem muito essa leitura, né? De que ele pretendia, ele não conseguiria. E aí, esse movimento que a gente vê e essa entrevista se insere é dentro de um movimento de um recuo estratégico que a gente não pode tomar como dado de que se manterá assim até as eleições, mesmo porque, só por meio da radicalização, talvez, ele consiga assegurar esse terço ou quarto do eleitorado, que ele é fiel, que lhe garante uma ida ao segundo turno. A torcida, óbvio que seria, né, por um discurso civilizado, né, que a entrevista, de fato, revelasse atitudes respeitosas à Constituição, sem ameaças à democracia brasileira, sem dúvida que essa é a torcida de todos os brasileiros. Eu digo sempre que não importa se as pessoas gostem ou não gostem, se elas apoiam ou se não apoiam. O presidente Bolsonaro é presidente, sim, dos mais de 210 milhões de brasileiros. 57 milhões, se eu não me engano, falaram sim para ele e hoje ele representa a nação brasileira. Muitas vezes equivocadamente, como foi na ONU, mas é de fato. Agora, Renata, quero te ouvir também, porque o Caio faz essa análise muito pontual e precisa, né, sobre o descolamento, então, do que um recuo de uma narrativa, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não significou uma atitude que permanecesse. Aliás, muito rapidamente a gente viu recuos. Mas o presidente deu ali sinalizações muito importantes, por exemplo, sobre a ameaça de golpe nas eleições e até teve dengo para o ministro Barroso. Ó, quem viveu, leu e nós estamos aqui repercutindo. Quero te ouvir, Renata. Sim, essa entrevista tem algumas coisas bem importantes e eu vou fazer uma ponderação, também tem algumas coisas preocupantes que eu já chego nelas. Primeiro que eu acho que eu já falei, a gente conversou sobre isso uma vez, mas eu sempre acho importante reiterar, não é normal um país em que o presidente da República diga que não vai ter golpe, que a chance é zero e que ele vai respeitar, então, o processo eleitoral. Tem dúvida. A gente não pode esquecer isso. Sim. E esse só passou a ser um ponto debatido porque o presidente, em diversos momentos, ou deu declarações que pareciam, sim, uma ameaça à democracia, estavam lá cristalinas, ou que deixavam dúvida suficiente para que o mundo político, a imprensa, a opinião pública se preocupasse e se perguntasse. Feita essa ponderação, porque eu acho que a gente não pode normalizar esse tipo de indicação, o presidente foi lá e fez esse compromisso, então, nesse momento de que não, que ele não vê nenhuma chance, então, de uma ruptura institucional. O que me parece importante? O presidente faz essa sinalização que você pontuou agora, a Monalisa, em relação à participação das Forças Armadas, naquela comissão de transparência que foi anunciada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso significa que essa resposta, uma das muitas, mas esse caminho ali que foi colocado pela justiça eleitoral, está, então, ressoando do outro lado. O presidente reconhece que há um caminho ali para ele, no mínimo, acomodar o discurso dele de enfrentamento ao sistema de votação em curso, que é confiável e cuja mudança o Congresso descartou. Há uma sinalização, também me parece importante, em relação ao ministro Paulo Guedes, apesar de, quando ele fala ali sobre respeitar o ajuste fiscal, o teto de gastos, e ele fala do novo programa social, o Auxílio Brasil, né, Mona? Ele fala, ah, combinei um mínimo de 300. Ponderação importante. O ministro Paulo Guedes está falando que o máximo é 300. Então, há todo um bastidor muito presente hoje no governo, o presidente Jair Bolsonaro faz parte disso, de, no fundo, querer que a coisa avance. E eu digo preocupante porque, no final da entrevista, o presidente fala que queriam que ele, então, chutasse o pau da barraca, né? Ou seja, queria que ele tomasse outras medidas, de novo, no contexto de ruptura institucional. Quem queriam? Isso que se deixa no ar é o ponto que eu acho preocupante. Quem queriam? É de dentro do governo? É, são vozes de pessoas ali na base bolsonarista. Por que eu digo que isso é importante? Porque, de novo, conexão com a normalização da gente falar desse assunto, isso não é natural. E se o presidente tem alguém perto dele que queria esse tipo de ação, ele deveria se afastar dessa pessoa, porque a gente não pode normalizar qualquer assunto sobre golpe ou ruptura institucional. Sem dúvida. É como se fosse num relacionamento pessoal. Se tem alguém te ameaçando de crime todo o tempo, é óbvio que isso tem que ser denunciado e o relacionamento tem que acabar. Sem dúvida. Leandro, quero te ouvir também com as suas percepções sobre as principais declarações do presidente Bolsonaro e também sobre um zum, 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 zum forte. Muita gente ali mais radical da base bolsonarista não gostou nada, então, do que eles entendem que seria uma aproximação com a mídia golpista. Leandro. Monalisa, o que a gente tem que observar, acho que você ponderou muito bem isso, o Caio e o Renato também trouxeram esses elementos, mas o presidente faz a política baseada no conflito, no confronto. A gente está vendo aí, desde a carta, com participação do ex-presidente Michel Temer, uma tentativa de um Bolsonaro não tão disposto a esse conflito, mas é a natureza da política feita pelo presidente desde que ele era deputado federal. Então, em algum momento, a história desse governo mostra isso, esse recuo vai virar de novo um avanço, alguma outra pauta de conflito vai surgir. Isso é o que a gente observou ao longo de todo o governo. É claro que depois do 7 de setembro a palavra impeachment entrou no noticiário, entrou no horizonte das lideranças políticas que foram instadas a falar sobre isso depois daquele grave discurso que o presidente fez no feriado da independência e essa palavra já saiu um pouco das conversas ali, pelo menos públicas, dessas lideranças políticas. Isso, em alguma medida, acalma o cenário? Em alguma medida, sim. Mas o presidente Jair Bolsonaro faz muito esse movimento de recuar um pouco e depois avançar. Até o professor da USP, o Conrado, o Bílian Mendes, ele usa uma imagem de que é um movimento de fricção, como se fosse aquele carrinho ali de fricção que você puxa um pouquinho para trás, depois solta e ele vai embora. É assim que o presidente age, apesar dessa entrevista para a Veja, que tem pontos muito graves. É grave o presidente precisar dizer que não vai dar um golpe de Estado, como também é grave, muito grave, ele precisar dizer, reiterar, que não vai melar a eleição. O que é melar a eleição? É não aceitar um resultado que não seja a reeleição? É o que o presidente falou em diversas vezes, que só Deus o tira da cadeira ali do Palácio do Planalto, quando, na verdade, ele vai estar, como vários outros candidatos, vai estar submetido à decisão do povo brasileiro em 2022. Um outro ponto que eu acho importante da entrevista, da gente destacar, é quando a Veja pergunta ao presidente Jair Bolsonaro sobre a gestão da pandemia aqui no Brasil. E o presidente diz que não errou em nada e que não faria nada de diferente. E o que a gente tem mostrado há um ano e sete meses é que faltou à gestão da pandemia uma coordenação nacional. Isso porque o presidente, na gestão da pandemia, apostou, como faz sua política, no conflito. Mirou no conflito entre governadores, com governadores e com prefeitos. Não se buscou nenhum entendimento. E por isso que um ano e sete meses depois, a gente vive situações como a gente terminou, a princípio, de viver nessa semana, quando o Ministério da Saúde reconheceu que errou. Não reconheceu que errou, mas voltou atrás e voltou a recomendar a vacinação de adolescentes, o que foi mais uma prova do descompasso entre o que pensa o governo federal e o que pensam os estados e municípios. Então, quando o presidente diz que não errou em nada na gestão da pandemia, e a gente está chegando em 600 mil mortos, isso também mostra ali uma falta de autocrítica do presidente Jair Bolsonaro. Mona? Sim, sem dúvida. E os números todos das pesquisas em relação ao enfrentamento da pandemia, o descontentamento da população brasileira, Caio e Renata pontuavam bem que grande parte dessa composição numérica tem a ver, sim, com a dificuldade econômica. Mas todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, conhece alguém que morreu de Covid ou que teve problemas muito sérios. Não dá para desconsiderar a falta de comando, sim, um comando nacional para questões básicas de enfrentamento à Covid. E ainda, se a gente pudesse dizer, fechando todas essas dificuldades, teve então o discurso do presidente na abertura ali da ONU, que sem dúvida entrou para a história como manual do que não fazer. É histórico, sim, mas no aspecto negativo. O Caio, Renata e Leandro, muito obrigada. Obrigada ao Caio e a Renata. Vou continuar com o Leandro, por quê? Lembram do Fabrício Queiroz, o ex-assessor do então deputado Flávio Bolsonaro, denunciado como operador do esquema de rachadinhas? No gabinete, Queiroz é agora também suspeito, gente, de operar o mesmo esquema no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. O Leandro Rezende, então, tem os detalhes para a gente. Conta, Leandro. Monalisa, o Queiroz, ele é um dos pontos de contato que investigadores e documentos das duas apurações sobre o esquema de rachadinha revelam. Além do Queiroz, os procuradores com quem eu conversei e os documentos revelam que Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro optaram pela nomeação de várias pessoas de uma mesma família para os gabinetes. os dois irmãos também teriam usado o uso de dinheiro vivo por aqueles que foram apontados como operadores financeiros. Também aproxima as duas investigações sobre os irmãos e também transações imobiliárias frequentes e suspeitas aparecem nessas duas investigações. O Ministério Público do Rio suspeita que o Queiroz seria o operador de um dos seis núcleos que fariam parte do suposto esquema de corrupção no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Apesar disso, a Justiça aqui do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do Fabrício Queiroz. De acordo com os promotores, o Queiroz seria o operador financeiro do núcleo que envolve o ex-marido da atual esposa dele, a Márcia Oliveira de Aguiar. Esse ex-marido foi nomeado para o gabinete do Carlos Bolsonaro em 2008, saiu em 2010 e no lugar dele entrou o seu sobrinho que ficou nesse gabinete até o ano de 2011. Os promotores creem que o Queiroz tenha participado e reproduzido com esses dois assessores o mesmo esquema que conduziu no gabinete do Flávio Bolsonaro. Em um trecho do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, os promotores entendem que os dois gabinetes dos irmãos tinham a mesma dinâmica de indicação de parentes. No caso do senador, o protagonista era o Queiroz e no caso do Carlos, a protagonista, a gente falou dela ontem bastante aqui, era a Ana Cristina Vale, ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro. O Queiroz já foi denunciado junto com o Flávio Bolsonaro e outras 15 pessoas pelo Ministério Público do Rio por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E a tramitação dessa denúncia está parada por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A gente entrou em contato com a defesa de Fabrício Queiroz que ainda não retornou aos nossos contatos. As defesas de Ana Cristina Siqueira Vale e de Carlos Bolsonaro informaram que não comentam casos que estão sob sigilo, sob segredo de justiça. E a defesa do senador Flávio Bolsonaro afirmou que o parlamentar desconhece qualquer irregularidade. Monalisa. Muito obrigada, Leandro. Precisamos falar agora sobre economia porque a prévia da inflação divulgada hoje é a maior, gente, para o mês de setembro. Isso desde 1994. Você não ouviu errado. Sim, desde 1994. O Fernando Nakagawa está aqui para conversar com a gente. Naka, boa noite, querido. Bem-vindo. Tudo a ver, né? O aumento dos combustíveis, da energia elétrica e os outros aumentos que vêm no rastro. Monalisa, boa noite. O rastro está cada vez maior e este tem sido um problema que preocupa muito os economistas porque está acontecendo o que eles chamam de disseminação. Os preços estão aumentando de forma disseminada e não apenas aqueles que a gente mais sente no bolso. Vamos dar uma olhada nos principais números divulgados pelo IBGE. Então, a inflação de setembro ficou em 1,14 e o mercado financeiro esperava um número próximo de 1%. Tem uma aceleração forte na comparação com agosto quando a alta dos preços ficou em 0,89. E aí o dado mais simbólico dessa alta da inflação é em 12 meses. O acumulado em 12 meses voltou ao patamar de dois dígitos. Patamar que não era visto desde 2016 quando o Brasil sofreu com um aumento expressivo dos preços. Aqui a gente destacou alguns dos preços dos itens que mais subiram neste mês e ao longo dos últimos 12 meses. Então, a gente tem a gasolina com alta de quase 3% no mês e quase 40% em 12 meses. Energia elétrica 3,61% por causa do novo valor da bandeira da conta de luz, 25% em 12 meses. A carne 1%, 28% em 12 meses. E se você tentar fugir para as aves e para os ovos, alta de 3% no mês e 24% em 12 meses. O pessoal do banco Goldman Sachs, Mona, alerta que esses números indicam que a contaminação da inflação, a inflação de 2021, está começando a contaminar a expectativa para 2022 dos preços. E eles classificam como difícil, baixa a possibilidade de cumprimento da meta de inflação em 2022. Ano que está longe ainda de começar, mas tudo isso gera um efeito estatístico e vai tornar a inflação, o cumprimento da meta de inflação, difícil no próximo ano. O problema é que os aumentos estão aí se disseminando, Mona. Infelizmente. Exato, e é gravíssimo, né, Naka? Porque não tem para onde correr. Não tem. Neste momento, a gente está vivendo, além desses produtos, os serviços começando a subir bastante, como restaurante, hotel, passagem de avião. E aí a classe média começa a sofrer ainda mais com isso, porque o serviço tem um peso bastante forte na cesta da classe média. Eu que estou sonhando em voltar para um restaurante, depois de imunizada, e com o tempo... Não sei, não. Tem que ser para mais dinheiro. Bom, Naka, tem que fazer um momento aqui de relaxamento, apesar da dificuldade. Naka, quero conversar mais com você, porque aquela gigante chinesa, a Evergrande, derrubou de novo as bolsas. É isso, após três altas seguidas, a Bolsa Brasileira encerrou em queda. Conta para a gente como é que fechou o mercado hoje. Essa história dessa empresa chinesa... Não tem fim, né? Não tem fim. É tipo seriado. Seriado e muito ruim de assistir. Não, terríveis. Porque é muito opaca a informação. Esse é um grande problema da economia chinesa, que sofre com a falta de transparência. E, nesse caso, é exatamente isso que está acontecendo. Essa empresa, uma grande incorporadora, a segunda maior do mercado chinês, anunciou durante a semana que tinha fechado um acordo com os devedores chineses da dívida que venceu ontem. Mas não falou nada sobre a dívida em dólar. E aí, a quinta-feira acabou, e a empresa não se pronunciou sobre o que teria feito com isso. Então, começou um zum-zum-zum na sexta-feira, lá na Ásia, no comecinho, ainda madrugada aqui no Brasil, sobre se ela teria dado calote em mais de 80 milhões de dólares que venceram no mercado internacional. Além disso, na semana que vem, tem mais de 40 milhões de dólares também vencendo. Então, muita gente acha que é uma bola de neve e a empresa pode quebrar, mesmo com a tensão ali do governo chinês. O resultado, a gente vê aqui, a Bolsa caiu 0,69% com a preocupação com a China e também por causa da nossa inflação, que não para de subir. Isso deve fazer com que o Banco Central suba mais o juro, ainda mais o que prejudica a Bolsa. E o dólar, nessa maré negativa, subiu um pouquinho, 0,66% e está se consolidando na casa de R$ 5,30. Mona? Dureza de semana, né? E o pior é que pode ter mais respingo ainda na segunda-feira. A novela continua. Isso, novela, seriado, o que o senhor prefere, inclusive? Acho que seriado é melhor. É mais curto. Obrigada, querido. Daqui a pouco a gente conversa mais. Voltar aí com foco na política, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, marcou uma sessão extra hoje para acelerar a votação da proposta de emenda à Constituição dos precatórios. Qual o motivo da pressa, gente? É que a PEC só pode ser analisada depois de 10 sessões de plenário. Quem vai contar mais para a gente é o Matias Brotero. Matias, boa noite, bem-vindo. Traz os detalhes, por favor. Oi, Monalisa. Essa sessão aqui na Câmara dos Deputados no plenário começou às 10 horas da manhã e durou um total de 5 minutos. Isso mesmo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está querendo implementar, está querendo trazer mais sessões plenárias para que seja possível ter a votação da PEC dos precatórios na comissão especial que analisa o tema. O quanto antes, como você falou, são necessárias 10 sessões plenárias para que essa votação aconteça na comissão especial que, inclusive, foi implementada nesta quarta-feira. A gente lembra que o presidente da Câmara falou no início da semana que ele pretendia, inclusive, ter sessões às segundas-feiras. Lembrando que as sessões aqui geralmente acontecem de terça à quinta-feira. Bem, a PEC discutida pelo governo federal, pelos parlamentares aqui no Congresso, pretende parcelar uma dívida de cerca de R$ 89 bilhões que o governo tem em precatórios, ou seja, dívidas da União com pessoas físicas, pessoas jurídicas, após condenações judiciais. E uma das possibilidades estudadas para resolver o que o ministro Paulo Guedes chama de meteoro, o que o ministro chamou de meteoro, é justamente criar um limite dentro do teto de gastos com mecanismos extra-teto. Então, você teria ali um valor que poderia ser pago já em 2022 dentro do teto de gastos. Esse limite seria calculado pelo total pago pelo governo nessas dívidas nos precatórios em 2016, quando o teto de gastos foi criado. E aí, o Palácio do Planalto calcula que seria possível, já com valores corrigidos pela inflação, pagar em 2022 cerca de R$ 40 bilhões. O que sobra? Qual é a dúvida, Mona? E os outros R$ 50 bilhões? Aí tem algumas avaliações que estão sendo feitas pelo Congresso, pelo governo, inclusive de rolar essa dívida para os anos seguintes, ou então você parcelar essa dívida e ter também descontos que os credores receberiam menos, portanto, dinheiro, caso eles queiram receber ainda neste ano. E há, inclusive, a possibilidade de negociação de imóveis. Então, resumindo, Mona Lisa, na segunda-feira que vem, o que deve acontecer é uma sessão na Comissão Especial que analisa o tema para dar celeridade, o andamento, a PEC dos precatórios, e o que está sendo discutido é como vão ficar esses R$ 50 bilhões. Será que vão ficar para os anos seguintes, por exemplo, Mona? Volto com vocês para o estúdio. Ah, essa pergunta, essa que todo mundo precisa de resposta. Ótimo, Matias, gancho perfeito para retomar a conversa com a Renata Agostini. Renata, o governo está pressionado, especialmente o Ministério da Economia, para conseguir dinheiro para os programas sociais, tanto que o ministro Paulo Guedes está aí numa toada de reunião, atrás de reunião, para ver se chega a uma solução que agrade a maioria, Renata? Mona, sim, a gente até falava aqui ontem que o ministro Paulo Guedes tem dito que só tem espaço aí nas próximas semanas para tratar disso. Qual é a fórmula que ele coloca? Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, é igual a reforma do imposto de renda, mais precatório. Só tem espaço para cuidar disso porque são poucas semanas para chegar a esse acerto. essa pressa foi tratada diretamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não à toa, e agora o Matias estava falando, sobre essa estratégia para acelerar, porque o ministro Paulo Guedes, seus auxiliares, em conversa com o presidente da Câmara, quando olharam esse cronograma, viram que havia um problema e um problema grande. Qual é a questão? Precisa de uma solução, não só porque o novo formato do Bolsa Família tem que estar de pé este ano, porque ano que vem é ano eleitoral, mas tem que correr antes de acabar o auxílio emergencial. A pressa está aí. E nessas reuniões, Mona, aos quais você se refere, tem também, não é só conversa com o Congresso que tem de se debruçar sobre esse assunto, é conversa com integrante do mercado financeiro e também com o judiciário, porque há um entendimento de que essa solução tem de sair já pronta e, para usar um termo que se gosta muito atualmente na República, pacificada, para que não haja o risco dela ser eventualmente questionada, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Tem que sair uma solução já para que o governo possa fazer gol. A estratégia é essa. Agora, o governo partiu para essa solução do novo Bolsa Família, sabendo que estava diante de uma estrutura muito intrincada, porque não é só precatórios, é a reforma do imposto de renda e lá está dando problema. Sim, exatamente isso. Eu queria até que você falasse mais para a gente, porque esse é o outro problemão, né, do Paulo Guedes, a reforma do imposto de renda e que, quando você cita muito bem essa palavra, tem que estar pacificada. Ah, e aí que não está mesmo, né, Renata? Não, não está. Quase nada está. Nesse caso, não é diferente. Por quê? Hoje, o relator da reforma do imposto de renda, senador Ângelo Coronel, conversou com a nossa produtora Larissa Rodrigues e disse que, primeiro, pretende terminar o relatório dele no final de outubro, perdão, início de novembro. Acabei de falar do time, né? Tem que estar tudo pronto, segundo a equipe econômica e o governo, antes de acabar o auxílio. O auxílio acaba em outubro. Então, se ele jogar esse relatório para novembro, a gente já tem ideia aí do enrosco. Segundo ponto que o senador Ângelo Coronel coloca. Eu vou entregar esse relatório e aí, se o plenário decidir, votar ok, mas ele disse que acha que isso pode ficar para o ano que vem. Aí, o problema se agigantou, porque a gente não está falando só de uma tentativa da equipe econômica de segurar a prorrogação do auxílio emergencial para esse ano. A gente está falando de um movimento que colocaria em risco a fórmula do governo para viabilizar a expansão do Bolsa Família. Qual seria a solução? Achar outra forma de financiamento, que não a que vem da reforma do imposto de renda, que é a volta da tributação sobre lucros e dividendos. Dá para fazer isso? Dá, mas o tempo é curtíssimo. Perfeito, Renata. Análise perfeita. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, porque agora é hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN para você acompanhar com a gente. A gente vai conversar com uma das personagens da semana. Não é exagero, não. É a senadora Simone Tebet. Ela sofreu um ataque machista ao vivo diante das câmeras no exercício legítimo do seu trabalho como senadora da República. A agressão verbal em público do ministro Wagner Rosário teve um pedido de desculpa no privado. Mas não ficou sem resposta, não, gente. Tebet fez um discurso que foi uma verdadeira aula de respeito às mulheres. Vamos rever um trecho e na sequência tem o papo então com a senadora Simone Tebet. Quando a mulher começou a buscar espaços de poder, ela começou a ser taxada de uma pessoa histérica, uma pessoa louca, uma pessoa descontrolada. Até um pouco antes do século passado nos internava em manicômio. Então é importante dizer que essa palavra ela não vem à toa. Ela está no inconsciente daqueles que ainda acham que mulheres são menores, são inferiores. Então essa palavra nos toca muito mais fortemente. Não agridam a mulher de forma alguma, mas a mulher que está empoderada, a mulher que sai para o ambiente de trabalho, a servidora pública, a profissional liberal, a professora, a médica advogada, a vereadora, a senadora da República, a essas mulheres que são porta-vozes de outras mulheres, jamais digam que quando ela eleva a sua voz ela é histérica ou descontrolada. Não, ela exerce o seu papel com firmeza, com o dever que tem de defender todas as outras mulheres muitas vezes oprimidas no Brasil. Ainda bem que Simone Tebet existe, fala alto e a gente escuta. Senadora, boa noite, bem-vinda de volta. Monalisa falando, me ouve bem? Ouço muito bem, Monalisa, se me permitia dar boa noite a você, a todos que estão nos assistindo. Ainda bem que temos jornalistas como Monalisa que representa tantas outras profissionais liberais Brasil afora. Boa noite. Só fico honrada por isso, mas eu me espelho em mulheres como a senhora, que fique muito claro. Aliás, vou fazer uma revelação que não tinha feito ainda. Peguei um trecho daquela, aquilo não foi o discurso, aquilo foi uma resposta, né, a nação brasileira. Mandei para um monte de gente e falei, repassa, isso sim tem que viralizar. Pronto, falei, fiz isso. Senadora, quero começar a nossa conversa exatamente sobre isso. É um aspecto que nós sabemos que o ministro foi lá, pediu desculpas nas redes sociais, parece que também falou ali no tete a tete com a senhora, mas o que ele fez ali naquele momento em que ele sabia sim que o Brasil estava vendo, a audiência da CPI é enorme, as TVs transmitem, a internet transmite, tudo reverbera. O que ele fez ali é algo que a gente não só tem que repudiar, mas que a gente tem que pontuar sim. Aquele dia terminou como para a senhora, além do pedido de desculpas que veio nas redes sociais? Bom, aquele dia terminou que de um limão nós fizemos uma limonada bem doce, Monalisa, porque eu acho que acima de tudo teve um caráter educativo e pedagógico. Vamos lembrar rapidamente que ali todos estavam exaltados, eu acho que houve excessos de ambos os lados. Primeiro, porque com todo respeito ao ministro, ele chegou na CPI de forma arrogante, dando respostas atravessadas ao presidente da comissão e ao relator. Os dois, obviamente, que se excederam e também trocaram o chumbo. Ali houve palavras que não deveriam ser usadas de todas as formas e quando eu fui me pronunciar de forma firme, incisiva, mas de forma educada, como é de praxe a minha parte, a minha incumbe, analisar e destrinchar no aspecto jurídico o contrato e eu, de uma certa forma, o descredenciei até assim em relação aos seus pares e auditores ao dizer o seu ACGU fez o dever de casa, mas vossa excelência não, os auditores cumpriram com o seu papel e a sua missão, mas vossa excelência não, ele não aceitou, vindo talvez de uma mulher, eu não posso afirmar, e com isso me deu a seguinte resposta, isso, Monalisa, é importante dizer que foi tão grave quanto totalmente descontrolada, ele disse, a senhora tem que ler de novo todo o processo, Monalisa, o processo tem mais de mil páginas, eu li mais de uma vez, nenhum senador tem mais conhecimento do contrato da Covaxin do que eu, ele, por que ele não disse isso para um relator, para um senador, ele disse para mim, então ali ele cometeu a meu ver dois gravíssimos erros, primeiro, dando a sensação que eu não tinha entendido nada, que eu era menor, que eu era ali no mínimo, que eu era menos competente, e segundo, quando ele utilizou um adjetivo que não se utiliza para uma mulher que está no mercado de trabalho, porque essa palavra histérica, louca, descontrolada, desequilibrada, ela tem uma conotação histórica, é importante lembrar que a mulher lá na Idade Média, ela não poderia exercer a medicina, nem o curanderismo, nem fazer o papel de curandeiro, porque ela era chamada de bruxa e era queimada na fogueira, no século passado, no início do século passado, a mulher que se acusava a casar com o pretendente que o pai escolhesse, ela às vezes era internada, ela era dada como louca, a mulher precisava de autorização para trabalhar, autorização do marido, e quando ela dizia, não, eu vou para o mercado de trabalho no século passado, mesmo sem a sua autorização, ela às vezes sofria violência, violência física, violência verbal, e agora em pleno século XXI, né, Monalisa, nós não vamos relativizar, não vamos aceitar a violência psicológica vindo de quem quer que seja. Sem dúvida, esses homens da caverna ainda que existem, né, e que precisam ser revelados, expostos e constrangidos, sim, nos seus erros, infelizmente estão em todos os lugares, mas a gente enfrenta sem dúvida, e senadora, preciso também fazer mais uma confissão para a senhora, a CPI, ela virou lição de casa para qualquer jornalista, né, não é só algo que interessa o cidadão comum, mas os jornalistas pelo nosso dever de ofício. E me lembro muito bem que naquele dia a senhora ressaltou aí os ânimos alterados e equívocos de tom, né, por parte ali da mesa da comissão, né, o presidente e o relator, mas eu me lembro do momento em que a presidência da sessão estava sendo ali tocada pelo senador Tássio Gereissat, ele vira para o ministro e fala abaixa a sua bola, não é assim que se fala aqui, não teve reação no mesmo tom que teve com a senhora, além do descontrolada e também subestimando, dizendo que a senhora não tinha conhecimento e que tinha que refazer a lição de casa. E eu quero dizer para a senhora que isso foi pontuado sim naquele dia. desde o momento que eu vi aquela cena estou atrás da senhora para a senhora conversar conosco porque nunca é demais a gente ficar atrás de uma mulher que foi vítima de algo, soube reagir e no dia seguinte ainda ensinou a todos nós. Falando em ensinar, vou dizer uma coisa que não vai agradar muito os senadores da CPI, mas eu preciso dizer. A senhora tem ensinado a ser muito didática ali nos apontamentos, a ser muito didática na lição de casa que a senhora revela para a população brasileira e nos traz detalhes importantes da investigação. Pensando na investigação, nas prioridades, no timing, a senhora concorda que a CPI tem que focar em outros depoimentos, depoimentos que as pessoas estão questionando até se vale a pena agora pela apuração em si ou pelo marketing, como por exemplo do empresário Luciano Hang, quero ouvir a sua opinião como uma senadora muito atuante, apesar de não integrar ali a CPI, mas sim a bancada feminina tem feito um excelente trabalho com a senhora e todas as outras. O que a senhora acha do que vem pela frente? De uma forma muito simples, Monalisa, tem até para encurtar a resposta. Hoje eu vejo essa CPI como um grande quebra-cabeça. nós tivemos diante de nós no início, nos foi dado uma grande quebra-cabeça de mil, cinco mil, dez mil peças e só que não nos mostraram a fotografia na capa da caixa, só disseram o seguinte, quais são as cores deste quebra-cabeça. Então nós tivemos que descobrir na CPI qual era a materialidade dos possíveis crimes cometidos, o que tinha acontecido e quem eram os personagens. O primeiro, a primeira parte foi mais fácil. Ficou muito claro na primeira fase que houve uma omissão criminosa do governo federal como uma estratégia mesmo de imunidade de rebanho por contaminação para que as pessoas pudessem voltar o mais rápido possível ao mercado de trabalho e com isso atrasaram de forma deliberada a compra de equipamentos, faltou-se planejamento, atrapalhou-se as ações dos estados e municípios e a própria aquisição de vacinas. No meio do processo, na montagem desse mosaico ou desse quebra-cabeça, nós vimos outras figuras aparecendo que eram crimes contra a administração pública. Ao lado de tanta dor, de tanta lágrima da população brasileira, havia núcleo político dentro do Ministério da Saúde e mesmo um núcleo militar do governo federal que estava interessado em levar vantagem, colocar dinheiro público provavelmente no bolso. Esses indícios e esses elementos de prova ficaram muito fortes ao longo desse processo. Agora, o que falta, por isso, a sua pergunta tem procedência, o que falta é carimbar os personagens. Quem efetivamente prevaricou? Quem efetivamente se omitiu? Quem cometeu crime contra a administração pública de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, tráfico de influência, advocacia administrativa, organização criminosa, crime contra a saúde pública, crime de pandemia e a gente poderia ficar à noite aqui falando de mais pelo menos uns 20 tipos penais. Então, nós já temos a materialidade, nós já sabemos os crimes que foram cometidos, nós já sabemos muitos dos autores, mas o relator ainda tem dúvida em relação a alguns. Então, ele pode, no momento oportuno, obviamente, que apresentar um requerimento como fez, mas eu apostaria, Monalisa, que essa semana que vem pode ter surpresas. alguns nomes que foram ou que vão a princípio depor, podem ser trocados em 24 horas, em 48 horas. Isso depende muito da dinâmica da CPI. Sem dúvida. Ô, senadora, eu sei que a senhora está muito ocupada, mas no dia em que a senhora foi vítima, então, desse machismo ao vivo, eu e a Renata, que é a minha brava parceira, que brava de bravura, não de braveza, Renata Agostini, teve uma participação muito especial aqui ao meu lado e, inclusive, emocionante. Então, óbvio que agora a palavra está também com a Renata Agostini. Renata, por favor, chega nessa conversa. Obrigada, Mona. Boa noite, senadora. Bom tê-la aqui conosco. Queria seguir nessa atuada da CPI porque a presença da senhora foi muito definidora, momentos-chave, a participação da senhora se mostrou essencial para o avanço dos trabalhos. O momento que mais fica na cabeça de todo mundo foi ter conseguido fazer o deputado Luiz Miranda finalmente entregar tudo o que ele tinha conhecimento, mas em outros momentos, como no caso da Covaxin, a senhora está muito atenta e muito a par de todo o conteúdo, todo o trabalho por trás do que nós vemos nos depoimentos. E a questão que me parece se colocar para as pessoas nesse momento é o quanto se arrastar um pouco mais a CPI ou não vai, de fato, contribuir para o resultado final. Ou seja, sopesar o benefício de se alongar a CPI e ter mais depoimentos com o benefício de já encaminhar para as autoridades e eventualmente se ter desfechos de responsabilização. Gostaria de ouvi-lo sobre esse aspecto. O quanto vale a pena levar até o talo a CPI se eventualmente pode ter PF e Ministério Público já entrando no caso de fato? Muito boa pergunta, Renata. Você sempre ali na ponta da notícia. Duas coisas são importantes em relação a isso. Nós poderíamos sim com mais uma semana de trabalho fechar na parte dos crimes contra a administração pública o caso da Covaxin. O caso da Covaxin eu acho que ainda falta um elemento fundamental que é saber se essa garantia dada pelo banco que não é banco que não tinha nem lastro nem condições de garantir a não execução de um contrato fraudulento onde queria-se pagar antecipadamente por uma vacina que não iria chegar no Brasil algo em torno de 200 milhões de reais se isso estava se tornando algo corriqueiro dentro do governo federal. Olha o que eu estou dizendo estou dizendo com informações que tenho dentro do processo e fora é a minha linha de investigação final como contribuição da Covaxin. Para mim e nós sabemos disso com o apoio inclusive de um jornalista eu passei algumas informações para ele e para mim nós chegamos já no Fibbank dando garantia em outros contratos lembrando ele não pode dar garantia porque ele não é banco o contrato do poder público está descoberto desprotegido qualquer contrato desse que não for executado o dinheiro público é perdido porque a mercadoria não chega e não tem quem garanta esse prejuízo do poder público essa é uma coisa isso em uma semana a gente resolveria mas não vamos nos esquecer que no meio agora no final da CPI Renata surgiu algo que nos comoveu muito que é essa situação de um plano de saúde famoso de São Paulo que tem hospitais inclusive em São Paulo que paga caro quem tem o plano paga caro por isso e que a princípio pacientes e parentes de pacientes não estavam sabendo que este plano estava utilizando um tratamento precoce não reconhecido de um não vou nem citar o nome para não ficar estimulando de uma substância ou de medicamento que não serve para o tratamento de covid e que provavelmente pode ter antecipado levado à morte alguns pacientes isso não é grave isso é gravíssimo então esta denúncia precisaria ou precisa sim a meu ver de pelo menos duas semanas mas acho que em duas semanas nós temos condições de encerrar uma coisa também importante é que o elemento de prova mais frágil numa CPI ou mesmo num processo judicial é a prova testemunhal podem ficar tranquilos por trás dessas testemunhas desses depoimentos desses convocados há uma lista de documentos vídeos quebras de sigilo bancário quebras de sigilo telefônico de whatsapp que corroboram que preenchem as lacunas para que o relatório venha conclusivo no que se refere a esses crimes mas a gente não pode esquecer Renata vocês são tão competentes da imprensa que vocês é que não estão deixando a CPI terminar porque volta e meia vocês apresentam uma nova denúncia a gente fala tem que investigar não tem jeito sem dúvida e essa essa denúncia da Prevent Senior sobre a Prevent Senior é gravíssima concordo plenamente com a senhora porque estamos falando de muitas vidas estamos falando de manipulação de atestado de óbito certidão de morte desconhecimento de familiares tratamentos absurdos com substâncias meu Deus do céu e de um jeito que não dá nem para repetir concordo plenamente com a senhora que sim os fatos se impõem os fatos se impõem inclusive até para o horizonte de fim da CPI da pandemia senadora muito obrigada eu sei que eu insisti demais a nossa produção todo dia ia lá com a Elisa a nossa produtora falava cadê a senadora Simone Tebet cadê cadê porque sim essa conversa ela é fundamental pode ajudar muitas mulheres independentemente da função delas e de onde elas estejam então obrigada sim e não fique brava com a minha insistência tinha um porquê o porquê foi esse que a senhora presenciou agora muito obrigada Monalisa eu que agradeço eu que peço desculpas por não ter atendido de primeira na próxima eu vou me oferecer para vir assim eu pago essa coisa maravilhosa vou gravar e mandar também para viralizar por aí muito obrigada senadora uma boa noite a senhora continue lá firme e forte faz toda a diferença obrigada Renata também minha querida parceira de todas as noites hora da primeira pausa dessa sexta-feira na volta a gente fala mais sobre a CPI da pandemia sim que teve uma semana daquelas né gente o intervalo é rapidinho quer fechar a semana muito bem informada muito bem informado continue aqui o pacote é completo até já e volta com o Expresso CNN agora são 8 horas 54 minutos vamos juntos até as 9 e meia então vamos lá voltamos para falar sobre CPI de pandemia CPI da pandemia porque a agenda da semana que vem já está cheia quem vai contar mais para a gente é o Chico Prado Chico querido boa noite bem vindo advogada dos médicos da Prevent Senior que denunciaram né irregularidades ela abre aí os trabalhos da semana que vem conta mais para a gente isso Mona é a Bruna Morato que representa esse grupo de 12 médicos que denunciaram a Prevent Senior por causa dessa história da disseminação do uso do kit Covid nos pacientes do plano de saúde boa noite a você a todos que acompanham o Expresso CNN a Bruna Morato se ofereceu para falar a CPI disse inclusive que no dia do depoimento do diretor executivo da Prevent Senior o Pedro Batista Junior quatro médicos foram demitidos sendo que um deles integra esse grupo dos 12 que denunciaram a empresa na quarta-feira outro depoimento que tem relação com a Prevent Senior do empresário bolsonarista Luciano Hang que é defensor do tratamento precoce aliado do presidente Jair Bolsonaro e tem aquela história que surgiu essa semana de que ele teria pedido a Prevent Senior que adulterasse o atestado de óbito da própria mãe Regina Hang para ocultar que ela morreu em decorrência da Covid-19 e que também foi submetida ao tratamento precoce com medicamentos sem eficácia uma informação importante Mona a gente traz muita previsão aqui o tempo todo diante daquilo que a gente ouve dos senadores Randolfo Rodrigues passou pelo Senado hoje eu conversei com ele e ele me disse que espera cinco ou seis depoimentos até a conclusão da CPI para apresentação do relatório final do senador Renan Calheiro se a gente considerar aquela média de três depoimentos por semana estamos falando então de mais duas semanas de trabalhos mas a gente sabe que essas previsões mudam mudaram essa semana e podem mudar novamente o senador Randolfo Rodrigues me falou sobre o depoimento possível para a quinta-feira de Jean Gorenstein secretário de saúde do estado de São Paulo porque o requerimento do senador Eduardo Girão fala em convocá-lo para tentar descobrir porque que houve ou se houve subnotificação em São Paulo em função dessa história da Prevent Senior subnotificação de casos e de mortes decorrentes da Covid-19 Randolfo me disse que tem dúvidas sobre a contribuição que Jean Gorenstein pode dar a respeito desse assunto e tem também na manga uma outra convocação a de Márcio Nunes que é o ex-diretor do Instituto Evandro Chagas hoje mais cedo a gente ouviu no CNN 360 o secretário estadual de saúde de São Paulo que falou que está à disposição que considera inclusive um dever cívico falar a CPI vamos acompanhar a CPI do Covid-19 é uma reunião extremamente importante que elucida pontos bastante significativos da pandemia e de suas ações então eu vejo isso como um dever cívico como gestor público de colaborar com esclarecimentos que possam realmente trazer maiores e mais informações a respeito até de outras condições e segmentos que tem sido travados por São Paulo para enfrentamento da pandemia o secretário estadual de saúde de São Paulo doutor Jean Gorenstein também falou sobre as investigações aí da Prevent Senior o secretário disse que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também vai apurar as denúncias vamos ver se nós identificarmos qualquer ilícito qualquer ilícito que for identificado ele será não apenas lançado para o próprio Ministério Público mas também para a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo de Estado de São Paulo uma vez que se tratará de um evento crime não apenas de esfera criminal mas também de órgãos gestores da própria saúde como Conselho Regional de Medicina Conselho Federal de Medicina então isso é uma obrigação que a Secretaria de Estado da Saúde faz para que nós possamos de forma muito mais rápida obter essas informações e trazer isso a público vamos mudar de assunto porque a Anatel aprovou hoje a versão final do edital do leilão do 5G e marcou a data gente 4 de novembro a Carla Bride tem os detalhes vamos ver a Anatel pretende publicar na segunda-feira o edital do leilão do 5G para que as empresas de telefonia interessadas na compra já tenham acesso a esse material já preparadas para o leilão do dia 4 de novembro a Anatel estima que o governo deve arrecadar com essa venda quase 50 bilhões de reais já incluindo os compromissos obrigatórios que as empresas que comprarem as faixas de transmissão terão que investir no primeiro momento o que deve ficar de arrecadação federal está na faixa de 10 bilhões e 600 milhões de reais para os cofres públicos e a estimativa é que no prazo de 20 anos de concessão as empresas de telefonia invistam 163 bilhões de reais para a implementação do 5G em todo o país são quatro faixas de transmissão que entram no leilão 700 MHz 2.300 MHz 3.500 GHz e 26 GHz entre as principais obrigatoriedades do leilão dá para destacar que até o dia 31 de julho do ano que vem todas as capitais do país já devem ter o 5G implementado além disso as empresas que adquirirem a faixa de 26 GHz terão que destinar 90% dela para a implementação do 5G nas escolas públicas do ensino básico também tem a obrigatoriedade de que as rodovias federais devem ter o 4G implementado em todo o Brasil além disso será construída pelas empresas investidoras uma rede privativa de comunicação para a administração federal de Brasília Carla Bride conversar com o Naka que já aparece aqui ao meu lado Naka vamos lá a data está definida mas o valor mínimo vai ser bem menor do que estava sendo discutido o que aconteceu Naka? Aconteceu Mona que o governo fez uma lista de obrigações a Carla já até mencionou algumas delas e juntando tudo o governo teve que abater do valor relacionado a tudo isso por isso que a outorga que é o quanto o governo tende a receber ou vai pedir como valor mínimo das empresas é muito menor do que os valores envolvidos nessa grande operação tão esperada pelo mundo da economia a gente pode dar uma olhada nos números Mona para entender isso então como a Carla mencionou são quase 50 bilhões de reais em valor econômico esse é o termo econômico usado para se referir a tudo isso quer dizer que esta operação leilão das faixas de transmissão vai movimentar algo em torno de 50 bilhões entre obrigações e pagamentos mas a outorga mínima é de apenas 10 bilhões 600 mil milhões de reais outorga mínima então é o quanto as empresas terão de pagar para participar do leilão para tentar ficar com essas faixas eu vou explicar essa diferença na próxima tela mas antes só mencionar esse número ainda na tela anterior esse número é muito importante 163 bilhões de reais é o quanto as companhias telefônicas terão de investir em 20 anos para ficar ficar e operar essas quatro faixas de transmissão as faixas de transmissão são como grandes avenidas em que você consegue transmitir dados e voz cada vez mais dados cada vez menos voz agora sim na próxima tela a gente tem as obrigações que essas empresas terão com o governo juntando essas daqui mas algumas outras dá quase 40 bilhões de reais que elas terão de desembolsar ao longo dos próximos anos até 2029 a primeira e mais polêmica Moná é a rede privativa do governo federal é aquela rede segregada que provavelmente não terá equipamentos chineses da Huawei esta característica ainda não foi divulgada porque ela só vai virar a público quando o governo der a especificação dessa rede privativa mas outras obrigações a gente tem nessa listinha rede de internet 4G ou 5G em mais de 9 mil cidades localidades não cidades que hoje não tem nenhum tipo de sinal de celular é incrível mas não são cidades são vilarejos pequenos povoados que não tem nada de internet aí tem internet nas escolas brasileiras em todas as 85 mil celular nas rodovias imigração de parte da TV aberta por satélite que também vai ser influenciado aí você me pergunta o 5G vai mudar o que na minha vida? muita coisa vai ter carro autônomo vai ter por exemplo telemedicina operação à distância tudo isso indústria 4.0 muito mais precisa videogame sem console tudo isso vai ser possível com o bendito 5G que a gente está tão atrasado porque já tem muitos países no mundo Mona já operando esse negócio aqui mas você está mais focado no videogame sem console não eu quero carro autônomo fala a verdade eu não gosto de dirigir eu quero carro autônomo o Naka é muito chique o Naka está de folga querido? é mais ou menos eu estou em um plantão de home office esse fim de semana então comece o seu plantão de home office doutor Naka beijo muito obrigado bom fim de semana até segunda Naka gente o presidente Jair Bolsonaro participou hoje à distância de um evento da ONU sobre energia e falou sobre a crise hídrica do Brasil a pior em 91 anos num pronunciamento gravado o presidente Bolsonaro afirmou aos líderes mundiais que o país está enfrentando o problema com seriedade e transparência vamos ver apesar da situação privilegiada da nossa matriz energética não estamos de braços cruzados queremos contribuir para o desafio coletivo desse processo de transição são tarefas enormes que o mundo tem pela frente aprofundar a descarbonização nos transportes ampliar a geração de energia para nossas necessidades de desenvolvimento ou ainda lidar com os desafios climáticos de que é exemplo a atual escassez hídrica do Brasil que estamos enfrentando com planejamento seriedade e transparência e sobre a crise hídrica tem mais uma notícia muito ruim o operador nacional do sistema elétrico anunciou hoje que prevê o pior cenário para o sudeste e o centro-oeste dos últimos 20 anos o Everton Souza tem as informações para a gente Everton boa noite bem-vindo esse cenário pode chegar ainda esse mês Everton infelizmente Mona uma ótima noite para você para todo mundo que nos acompanha aqui no Expresso a preocupação maior é com o subsistema sudeste centro-oeste porque esse subsistema Mona ele é responsável por cerca de 70% da energia da geração de energia por parte das hidrelétricas do país atualmente nesta sexta-feira o nível desse subsistema está em 18% só que o ONS já fez a previsão de estiagem da semana que vem então para terminar o mês de setembro esse nível deve cair para 12,6% só para a gente ter uma ideia nessa última semana de setembro início de agosto do ano passado o nível desse subsistema estava em 28% ou seja mais do que o dobro da previsão do operador nacional do sistema e também tem o subsistema do sul do país que está pouco acima de 30% norte e nordeste acima de 40% então a grande preocupação nesse momento é exatamente com o sudeste e centro-oeste a gente vive na realidade o pior nível dos últimos 20 anos dos reservatórios aqui do Brasil e é a maior crise que a gente tem estiagem dos últimos 91 anos Mona é gravíssimo sem dúvida Everton muito obrigada hora de mais uma pausa na volta vamos falar sobre o fim de uma era na Alemanha Angela Merkel deixa o poder nesse final de semana depois de 16 anos o intervalo é rapidinho fica aqui de volta com o Expresso CNN agora são nove e onze voltamos com as notícias internacionais e de olho na Alemanha por quê? porque a Alemanha mudou a regra mais uma vez e não vai aceitar mais o teste negativo de covid para turistas só entra no país quem tomou as vacinas da Pfizer da AstraZeneca da Moderna e também da Janssen quem tomou a Coronavac está fora da lista essa decisão vem em um momento muito importante de mudança no comando do país quem conta os detalhes para a gente é a correspondente Denise Odorici vamos ver as autoridades alemãs mudaram de ideia em menos de uma semana agora quem sai do Brasil vacinado com a Coronavac ou sem nenhuma vacina está de novo com a entrada barrada no país a exceção é para quem precisa fazer uma viagem essencial como por exemplo motivo de trabalho ou de saúde e também para quem tem cidadania europeia ou direito de residência em algum país do espaço Schengen esse foi um recuo na liberação anunciada no dia 17 de setembro quando a entrada na Alemanha de vacinados com Coronavac não vacinados e recuperados de covid havia sido liberada com a apresentação de um teste negativo para quem sai do Brasil com o imunizante da Pfizer AstraZeneca Janssen ou Moderna continua tudo igual a entrada está liberada sem necessidade de teste ou de quarentena e neste fim de semana os alemães vão às urnas para eleger um novo chefe de governo Angela Merkel vai deixar o cargo depois de 16 anos as últimas pesquisas colocam o partido social-democrata na liderança com 26% das intenções de voto o candidato é o ministro das finanças Olaf Scholz em segundo com 25% está a aliança conservadora do candidato Armin Laschet presidente do partido democrata cristão CDU o mesmo de Merkel já o partido verde da candidata Annalena Beabock tem 16% e nesse cenário também integraria o governo três partidos formando uma única coalizão de governo seria algo inédito na Alemanha em mais de 70 anos de Londres Denise Odorici conversar com o nosso analista de internacional Lorival Santana que está de volta Lorival vamos lá podemos começar o papo sim vai ser um papo assim é mais gostoso é mais claro falando sobre o legado de Angela Merkel e depois a gente fala então sobre essa coalizão que estaria no horizonte pode ser Lorival? pode sim Monalisa bom aqui no Brasil o debate está estacionado nos anos 70 com a direita falando da ameaça do comunismo e a esquerda contra reformas contra a privatização a Alemanha é um exemplo vivo do fim dessas divisões estanques entre esquerda e direita lá que foi a queda do muro de Berlim que deu início ao fim da Guerra Fria a Angela Merkel é a maior representante disso ela é líder de um partido considerado conservador a União Democrata Cristã no entanto ela é a favor da migração bancou aquela onda de imigrantes em 2015 2016 o partido dela acha que a imigração é importante para o futuro da Alemanha ela também se aproximou muito do Vladimir Putin concluíram agora um gasoduto entre Rússia e Alemanha desculpa contra os interesses dos Estados Unidos por sua vez o partido social democrata SPD é a favor do aumento dos gastos com defesa exigido pela OTAN que também é uma pauta que não é tradicional na esquerda então a Angela Merkel ela conseguiu se colocar acima de disputas políticas pequenas para bancar o euro no momento de crise na Grécia na Espanha na Irlanda na Itália contra os instintos dos alemães que não gostam de gastos excessivos são conservadores fiscalmente então ela é uma líder realmente bancou a União Europeia exerceu o papel de liderança da Alemanha na Europa e no mundo também Manalisa sim o Lorival estava lendo bastante para o nosso papo aqui ela está deixando então o cargo no auge da popularidade é isso Lorival e ela até tem um jeito carinhoso de ser chamada claro tem os críticos também mas quem gosta dela chama de mãezinha em alemão eu estou aqui com a palavra mas eu não arrisco falar em alemão você sabe Müt Müt você sabe Lorival como é que é mas é mãezinha Müt Müt pronto Lorival sabe tudo e ela está mesmo no auge da popularidade sim porque mas também pela decisão de deixar o cargo tem que considerar isso que há uma fadiga de 16 anos de uma liderança também tanto que a CDU pode não vencer essa eleição até porque tem um candidato fraco o Armin Laschet que protagoniza o hashtag Armin Laschet Lacht Laschet ri porque deu risada em julho quando estava na cidade de Erfstadt no meio da inundação da tragédia que matou 180 pessoas ele faz muitas gafes é um candidato fraco por outro lado Olaf Schultz é um candidato forte da SPD bom mas a Angela Mecker ela é vista nos supermercados fazendo as compras dela carregando o seu guarda-chuva enfim ela procura ter uma vida simples comum ordinária e não aproveitar-se do cargo ela cresceu na União na Alemanha Oriental entende bem o que é a penúria o sofrimento entende também o lugar da Alemanha no centro da Europa Monalisa Sim Lorival para a gente fechar aqui a conversa a formação desse novo governo pode levar alguns meses isso deixaria então Angela Mecker no poder até o fim do ano isso pode ser mesmo ou não? Vai ser uma colisão complicada porque independentemente do resultado vai precisar para a formação da maioria no Bundestag o parlamento alemão da participação dos verdes que são de esquerda e do partido liberal-democrata que é de direita e os dois tem visões bastante diferentes sobre o papel do Estado sobre a economia etc isso pode paralisar o governo alemão seja liderado pelo SPD o partido social-democrata que é o mais provável de acontecer seja liderado de novo pela CDU União Cristão Democrata de qualquer maneira não vai ser mais uma coalizão com uma certa convergência de visões embora um pouco diferentes como foi o caso dos últimos 16 anos agora pode ser uma coalizão muito problemática a Alemanha entra numa nova fase Monalisa Adoro aprender com você Lorival sempre sobre qualquer assunto internacional Obrigada querido até uma próxima Gente o presidente dos Estados Unidos Joe Biden se reuniu hoje com os ministros primeiros ministros da Austrália da Índia e também do Japão em mais uma tentativa para conter a ascensão da China a correspondente Heloísa Villela traz os detalhes desse encontro para a gente Helo boa noite minha querida bem-vinda o que já se sabe sobre essas conversas então entre os líderes Helo Boa noite boa noite Monalisa olha o que se sabe é que eles conversaram sobre colaborações na área do espaço energias limpas e vacinas os quatro tinham um acordo que foi selado em março para distribuir um bilhão de doses de vacina contra a Covid na Ásia produzida na Índia financiada pelo Japão e distribuída pela Austrália mas isso tudo parou porque a Índia parou de exportar vacinas quando o número de novos casos começou a crescer muito no país e agora eles acham que podem retomar esse programa mas com passos pequenos 8 milhões de doses apenas agora no final de outubro Joe Biden anunciou também um programa de bolsas de estudo nas universidades americanas para cidadãos desses outros três países nas áreas de ciência e tecnologia matemática nessas áreas de exatas agora o assunto que ninguém comentou e que todo mundo sabe que está por trás desse encontro dessa coalizão é a China o objetivo do presidente Joe Biden é reforçar as alianças nesses países que estão ali de cara para o gigante da Ásia e antes de começar a reunião ele teve um encontro separado com o primeiro ministro da Índia porque precisava acertar algumas arestas a Índia não gostou da saída das tropas americanas do Afeganistão porque vê o Talibã como um aliado do Paquistão que é um arqui-inimigo da Índia então foram conversar sobre isso os Estados Unidos garantindo que vão ficar de olho no Afeganistão para aí então facilitar essa conversa e selar aumentar ampliar o apoio entre esses quatro países com o objetivo óbvio de como a gente vem dizendo dos Estados Unidos cercarem um pouco mais a China Monalisa muito obrigada Elô a gente atualiza agora a situação da pandemia no Brasil o nosso país registrou quase 700 mortes em 24 horas o total de vidas perdidas passou de 593 mil em relação aos casos foram quase 20 mil só de ontem para hoje o Ministério da Saúde aprovou hoje a dose de reforço da vacina contra a Covid para os profissionais da saúde vai poder se vacinar quem tomou a segunda dose ou a dose única há pelo menos seis meses o Nolan Huberto está de volta e conta mais para a gente vamos ver quem anunciou essa ação do Ministério da Saúde foi o próprio Ministro da Saúde Marcelo Queiroga que está em Nova Iorque em isolamento durante a quarentena porque ele está com Covid-19 mas foi as redes sociais para anunciar a novidade e eu vou abrir aspas aqui para ele a gente separou também uma arte para que o telespectador também possa acompanhar vamos lá o que disse o Ministro abre aspas acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais da saúde preferencialmente com a Pfizer a partir de seis meses após a imunização completa essa já é a maior campanha de vacinação da história do Brasil Brasil unido por uma pátria vacinada fecha aspas foi o que disse o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga nas redes sociais a terceira dose então como a gente viu vai ser aplicada preferencialmente com a vacina da Pfizer em profissionais da saúde que já tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19 isso de qualquer outro tipo de vacina ou mesmo da vacina da Pfizer há pelo menos seis meses segundo o Ministro a presença da variante Delta aqui no Brasil é o que faz tão importante a dose de reforço segundo consta no sistema do Ministério da Saúde 75 milhões e 900 mil doses da Pfizer estão disponíveis aqui no nosso país já foram entregues até agora 65 milhões e 500 mil e 10 milhões e 400 mil estão em processo de distribuição começou a valer hoje em todo o estado de São Paulo a antecipação da segunda dose da Pfizer na capital teve fila em alguns postos o Jairo Nascimento tem os detalhes para a gente Jairo boa noite bem-vindo conta como é que foi esse primeiro dia Oi Monalisa uma boa noite para você todos que estão conosco aqui na CNN o primeiro dia com filas nós passamos em alguns postos de saúde aqui da capital e um deles encontramos uma fila de mais ou menos uma hora claro muitas pessoas que já estavam lá para adiantar o seu esquema vacinal eram 12 semanas para a vacina da Pfizer agora são oito semanas inclusive haverá um disparo de mensagens de SMS ou por meio do aplicativo avisando olha sua vacina já está disponível pode antes para o posto de saúde isso obviamente está valendo para todas aquelas pessoas que tomaram a vacina da Pfizer e respeitarem esse intervalo de oito semanas é importante a gente lembrar também que a vacina da AstraZeneca continua com o mesmo intervalo 12 semanas e a Coronavac também com o mesmo intervalo 28 dias entre a primeira dose e a segunda dose também é importante salientar que é necessário concluir o esquema vacinal senão a sua vacinação não está completa muita gente não fez isso no Brasil são quase 16 milhões de pessoas e somente aqui na cidade de São Paulo 330 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose você pode tomar a vacina atrasada inclusive a prefeitura está fazendo um trabalho por exemplo de busca ativa querendo descobrir os motivos e avisar também essas pessoas de que é necessário concluir a vacinação para que assim todo mundo possa entrar nesse esquema de imunização que só vai trazer saúde para todos nós voltamos ao estúdio sem dúvida falou tudo Jairo muito obrigada o Rio de Janeiro terminou a vacinação dos adolescentes hoje mas amanhã vai ter um grande mutirão para quem perdeu a data e ainda não se imunizou vamos para o Rio então falar com ela com a Raquel Amorim Raquel minha querida boa noite bem-vinda traz os detalhes Mona boa noite para você e a todos é a monação de amanhã foi intitulada mega vacinação contra a covid o objetivo da prefeitura é vacinar toda a população com mais de 12 anos que ainda não tomou a primeira dose do imunizante as três principais vacinas vão estar disponíveis para os cariocas AstraZeneca Coronavac e a Pfizer vai ser uma grande repescagem amanhã vamos falar com Everton Souza que tem mais informações ao vivo conta Everton Oi Raquel pois não vamos lá hoje então a prefeitura do Rio de Janeiro finalizou essa vacinação dos adolescentes 12 e 13 anos amanhã repescagem para todo mundo que perdeu a data então neste sábado são mais de 280 postos de vacinação e a imunização vai das 8 da manhã até as 5 horas da tarde os adolescentes de 12 a 17 anos claro só podem receber o imunizante da Pfizer acima de 18 anos aí sim segundo o secretário municipal de saúde Daniel Sorans a pessoa pode até escolher o imunizante Pfizer AstraZeneca ou então a Coronavac só a Janssen que não está disponível e que chega aqui no Brasil nesse último trimestre de 2021 portanto essa vacinação serve para todas as pessoas e também a terceira dose a dose de reforço dos idosos será aplicada neste sábado para 84 anos a prefeitura do Rio de Janeiro finaliza então esse calendário principalmente da primeira dose neste sábado e na semana que vem continua aplicando a dose de reforço e segunda dose normalmente a cidade do Rio de Janeiro que já está com 83% da população acima de 18 anos aliás acima de 12 anos perdão já imunizada se a gente contar a primeira dose mais de 99% dos cariocas já receberam pelo menos uma vez o imunizante eu volto ao estúdio obrigada Everton boa noite para você e Mona segue com você em São Paulo não tem desculpa Mona vacinação o dia todo amanhã perfeito é exatamente assim que tem que ser está de folga ou está trabalhando folga então aproveite a folga minha querida até segunda-feira obrigada Raquel e antes de encerrar temos que trazer uma notícia de agora pouco a gente contou mais cedo aqui no Expresso que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga que ainda está em Nova York por causa da Covid iria trocar de hotel ele deixou gente agora à noite o hotel onde estava desde que chegou a cidade foi no dia 19 de setembro então que ele está em Nova York desde 19 Queiroga saiu num carro com placas do Consulado Geral do Brasil e não quis conversar com o nosso repórter o Pedro Moreira que gravou as imagens que você está acompanhando no hotel onde Queiroga estava hospedado a diária mais baratinha custa R$ 1.434 e o café da manhã sai por R$ 173 o âncora aqui da CNN o Daniel Adjuto apurou que Queiroga não tem cartão corporativo e estaria pagando então os gastos com diárias que recebe do governo federal não está fácil para ninguém mas ponto final nessa edição na sequência vem aí o Jornal da CNN um ótimo fim de semana para vocês CNN a maior do mundo líder em independência até segunda